Oh! Oh, vai lá! Oh, não! O que é que foi? A sopa da Matriz do Jasper sujou umas calças! Mas não é isso! Toma um trapo! Ah, boa! Espera! Tu guias e eu limpo! De certeza? Sim, sim, sim! Da cá, da cá! Ok, ok! Está bem! Toma um trapo! Oh, oh! É a linha do Capitão Man! Ok, não se preocupem! Não vamos atender! O quê? Como assim? Tu tens de atender! Não, vai lá! Gastamos uma fortuna nos bilhetes do Booman Group! Não vamos trabalhar hoje! A polícia pode tratar tudo por umas horas Se é a ajuda do Capitão Man e do Miúdo Perigo! Não atendas! Não atendas! Vou atender! Estou! É a linha do Capitão Man! Fala ao Miúdo Perigo! Qual é a emergência? Ah, olá! Ajudem-nos, por favor! Uhum! Pode ser mais específico! Ya! Ah, sou o gerente do Fred Lagosta! Está aqui um maluco que perdeu a cabeça! Ele tem reféns! Da que é isso? Dá-me o telemóvel! Olá! Fala um maluco! Tudo bem! Hum... Hey! Olá! Ok! Ok! Porquê que não se acalma e me diz porquê que está assim? Eu estou assim porque estou no Fred Lagosta! Onde esta noite devia haver um buffet ilimitado de lagosta! Mas não há mais lagosta! Eu quero lagosta! Eu quero lagosta! E se não tiver o que quiser, quem está aqui vai arrepender-se! Ok! Uou! É o som antigo! Já quase o que se ouve! Não! É verdade! É bom recordar! É tipo... É tipo... É mais assim! O quê? O que é que estás a falar? Vamos fazer uma harmonia! Ok! É harmonia! Estás pronto? Um, dois, três! 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 Se quiser telefonar, desliga o tempo novamente! Alta! Quê? Sim? O que é que vão fazer com a situação de reféns no Fred Lagosta? Eu já te disse! Avisamos a polícia! Eles se tratem disso! A polícia? Ok! Vou já ligar! Ei, Charlotte! Ya? Truj-truj! Hum... Quem é? Schwaz! Schwaz quem? Eu, Schwaz, do trabalho! O quê? Parabéns! Polícia de Swellville, como é que posso ajudar? Oi, olá! Fala um minuto perigo! Preciso... Estou a brincar! Isto é uma gravação! Todos os agentes estão ocupados ou foram ver o Boo Man Group! Se for uma emergência, ligue para a linha do Capitão Man! Ah, bolas! Obrigada! E tenha um dia bastante maravilhoso! Uau! É horrível! Eles são inúteis! Ok! Vamos lá! Temos de nos vestir e ir ao Fred Lagosta! Não! Vamos ignorar a chamada! E devíamos ver o... Boo Man Group! Quem concorda? Hã? Parvos! O chão! O uf... O meu, eles têm reféns! Oh! Reféns! Oh! Reféns! Reféns! Oh! Reféns! Oh! Oh! Olha para tudo isso que queres levar os bordelos, e não é para todos isso que queres levar os bordelos, e não é para tudo isso que queres levar os bordelos? Ouve este lugar. Aaaaaah! Ah... Ah, para que são aquelas luzes? Yeah... Eu liguei a bozinar uma bolha de espalhos. Tinha três bolhas, por isso eu peguei numa... Ok, Schwells, ninguém quer saber das tuas bolhas de espalhos. Bom! São os anjos da Charlotte, e devemos deixá-la decidir. Ou vamos trabalhar esta noite... Uau. E vamos ao Fred Langosta parvo para libertar um monte de reféns que nem sequer conhecemos pessoalmente. Ou... Ou... Vamos realizar o sonho de anjos da Charlotte de ver uma atuação do Boomen Group! Quero dizer... Nós temos de ir ao Fred Langosta. NÃO! Posso dizer uma coisa? Aaaaaah! Ainda só são sete e quinze. E então? Então... Se formos ao Fred Langosta, vocês podem aparecer, salvar os reféns, e ainda devemos conseguir chegar ao Boomen Group, talvez um bocadinho, depois das oito. Faz sentido? Sim, é boa ideia. Já, faz sentido. Sim? Sim. Ok. Para o ano, nos anjos da Charlotte, vamos fazer o que eu quero fazer. Sim, claro. Ok. Vamos fazer isso. O que você escreveu? Sim. É fato. Pag! Compras! 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 É ótimo! Compras! Obrigado.